Então, no final, acho que é isso, a gente vai ficar por aqui, só para ver o que saiu aqui, o método e o resultado, nós usamos três ferramentas, nós temos três ferramentas, então, nós usamos o Chitchat, que é para conversar com o Excel, ou qualquer planilha, nós usamos o ReferenceWiz, que é para você achar artigo científico, e depois nós usamos o Cafezica, mais recente, depois eu acabei de lançar, é nova, acabei de lançar, que é para conversar com o artigo. Nós aprendemos que, naquele caso especificamente, a ideia de que o artigo tivesse correlacionado com o nosso texto era errado. O texto que nós queríamos usar, que é o artigo que afinal deixou no ReferenceWiz, ele não está discriminado publicamente, então, nós não tivemos como conversar com ele e pedir mais detalhes para o artigo. Mas, geralmente, quando você tem um artigo que é discriminado publicamente, muito provavelmente você vai conseguir baixar esse artigo no site da Caps. Mas a ideia seria essa, a ideia seria, a gente achou um pedaço de um artigo que é interessante, e depois a gente vai conversar com ele para dar mais detalhes. Geralmente é assim, você acha um artigo, um artigo interessante, você acha pelo resumo, você acha pelo título, e você vai lendo. Nesse caso, em vez de você ler o artigo, você vai conversar com ele. E eu sugiro, como sempre, o que acontece é o seguinte, a pergunta é, durante o meu doutorado, a minha dissertação de doutorado tem 400 páginas, mas eu não li todos os artigos com detalhes. Eu li basicamente cinco artigos em detalhes e um artigo simplesmente concentrado. Então, isso é mutuado de artigos que você lê, você não vai conseguir ler todos os artigos. A maior parte dos artigos, você vai ter uma ideia geral de que o artigo é, do que o artigo faz. Eu já vi pessoas citando o artigo pelo resumo, eu já vi pessoas citando a citação da citação, que é uma citação de tabela, eu acho errado fazer isso, eu dei um artigo no nosso blog sobre essa forma de citação, que eu acho equivocada, a citação pela tabela. Então, ao você citar o artigo usando o cafezinho, você já está à frente de muita gente que nem lê. Eu estou usando a ferramenta ainda, o reference list que nós usamos, eu já usei várias vezes em artigo, ele é super bom, eu posso garantir. O cafezinho eu acabei de lançar, então eu ainda não usei ele em combate ainda, mas os testes que eu fiz são muito bons. Eu testei nos meus artigos, porque eu conheço os meus artigos, então eu consigo dizer se ele está falando bote de besteira ou não. Ele resumiu muito bem os meus artigos, eu coloquei excelentes palavras ali, então até agora é o momento que eu estou muito feliz com ele. No meu artigo especificamente, parece que ele perdeu alguns detalhezinhos do artigo, uns detalhes pequenos, até mais que ele não explicou. Mas eu acho que se você perguntar para ele, ele vai explicar, porque esses bots são muito bons para conversar com o professor mesmo. Se você faz uma pergunta para um professor, o professor não vai te despejar uma tonelada de informação. Ele vai te responder, você vai fazer mais perguntas e vai te responder mais. Então, ninguém responde entregando uma tonelada de informação. Mas é possível, talvez, que eu conseguirei programar o chat CDT ou o meu charme para entregar uma tonelada de informação. Ele não acha que vale a pena. A vantagem de você ter um chatbot é que você possa conversar. Então, se eu não me engano, tem até que fazer isso, ainda que fique uma coisa meio esquisita, um chatbot que dá uma tonelada de informação. Você faz uma pergunta, ele te entrega uma penta de informação. Acho que isso mesmo seria um chatbot. Então, pessoal, eu acho que é isso. Acabou que eu não devo abordar todas as ferramentas, porque eu estou trabalhando as ferramentas, eu estou ajustando as fontes, eu mudei. Então, acabou que as ferramentas não são todas ativas, eu estou reativando as ferramentas, tá? Mas eu espero que no próximo dia, eu preciso que eu tenha acesso a todas as ferramentas. E lembrando que você pode usar e já pode ter o seu interesse. Você usa uma, depois pula para outra. No momento que você não consegue salvar, então uma forma que você pode fazer é não fechar a canela também. Se você não tem a janela aberta, as conversas você ficarão. Aqui são duas conversas. Uma conversa com um artigo, com a canela aberta. E outra conversa com o seu arquivo. Então, se você manter a canela aberta, no futuro eu estou trabalhando para vocês poderem salvar a conversa. Porque dá para salvar a conversa. Todas essas conversas têm uma inicidade. A pessoa não deu a live da conversa. E você consegue pegar essa conversa, vai ficar algo de chips. E se você vier aqui no chipchat, no chipchat, você vai ter uma seleção. Eu não vou fechar aqui, mas a gente não vai correr risco. Mas é o troco que vai ser feito esse termo. Eu tenho aqui no chipchat. 이에i, no chipchat, e você tem o que... O que eu chamei do demo. São demo, estamos fazendo demo. Video são botões de Kinou. Eu te assisto aqui, tem gente. Eu devo ser baixos. Eu sempre Ki-ho. Porque a programação dá muito erro, então eu não acredito, mas deveria ter cargado. A programação é difícil, porque às vezes você faz uma coisa e depois para de funcionar. Alguma coisa está errada aqui, mas não vem o caso. Eu acho que eu devo ter apagado esse negócio, porque eu lembro que eu fiz uma limpeza geral dos arquivos, eu acho que eu apaguei isso totalmente, mas isso acontece, mas eu tenho que ter apagado isso totalmente. Como eu falei para vocês, eu faço uma limpeza de arquivos, não é muito tudo. Mas no futuro, se eu for permitir que vocês salvem, eu não vou ter como apagar. Se eu apagar, vocês não vão conseguir voltar. Vocês exercitem sequer de salvo ou não. Então é isso, pessoal. Acho que a gente ficou tranquilo. Um abraço a todos.